A prova disso foi quando eu comecei lá em 2012. Vocês viram que não foi fácil e eu já tinha desistido uma vez. Eu fico querendo chorar toda vez que eu lembro, porque... Nossa, os problemas que foi antes de chegar aqui... Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Almeida e sejam bem-vindos ao vídeo mais importante do canal. Eu acabei de receber aqui essa encomenda, que é a nossa placa dos 100 mil inscritos. E mano, eu resolvi abrir ela junto com vocês, porque nada mais justo, né? Tipo, tá lacada, mano, não abri. E por que eu vou abrir junto com vocês? Porque é graças a vocês que eu estou segurando este prêmio hoje. Mas, antes de abrir, eu queria contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? Verem quem sou eu e tals. Muitas pessoas perguntam como que eu cheguei até aqui, porque afinal, antes da gente chegar aqui recebendo esse prêmiozão, a gente começa de algum lugar, né? Todo canal começa com zero inscritos e é toda uma etapa pra gente chegar até aqui. Isso não surge do nada. Não existe essa coisa de, ah, estalei os dedos, tô com 10 mil inscritos, 100 mil inscritos. Não, isso não existe. Existe todo um processo. Eu tenho 22 anos, nasci no dia 2 de maio de 1998, em Brasília. Embora a minha família, a maioria seja toda da Bahia e de Minas Gerais, né? Mas eu nasci aqui em Brasília. E o meu canal começou em 2011. Esse meu desejo, assim, de começar um canal, de ser um influencer, isso já via muito cedo, desde criança. Inclusive, tem até um vídeo que eu gravei com os meus irmãos. A gente tinha um vlog chamado Miojo com Banana. A gente abordava assuntos de jogos, né? E um dos principais assuntos era o The Sims. Não sei se vocês já perceberam, mas aqui atrás, ó, tem vários jogos do The Sims. Eu tenho uma coleção. Olá, bem-vindos ao Miojo com Banana. Se meu cachorro morrer, devo comprar um gato ou tentar um bebê pra me distrair? Tenta um bebê. Não, não tenta um bebê. Bebê dá mais trabalho. Porque se você for incompetente de deixar seu cachorro morrer, você não vai ter competência suficiente pra cuidar de um bebê. Então eu vou pro gato, que é menos importante do que um bebê. E se o cachorro tivesse morrido de velhice? A culpa era dele. A mesma coisa vai acontecer com o bebê. Ele vai morrer de velhice quando ele estiver velho. Pois é. Não, eu vou morrer de velhice quando ele estiver velho. Portanto, se você não tem, qual é o melhor jeito de matar um sim, o The Sims 3? Mas, obrigado pela sua pergunta. Derrube com o computador. Obrigado. Derrube pela parte anterior, é que o Gabriel quase derrubou o computador. E eu perdi. Desagradável. Pois é, como vocês viram, comecei muito cedo nesse mundo aí da internet, comecei a fazer vídeos, só que eu acabei desistindo. Quando eu comecei a fazer esse tipo de vídeo e eu comecei a receber vários comentários no vídeo, né? Porque, pô, vocês viram aí, né? Um vídeo, nada demais. Várias crianças fazendo um vídeo e se divertindo. Só que nem tudo na internet é mil e uma maravilhas, né? Tipo, começou a vir aquele bando de hater pro canal, né? Falar que o vídeo era uma bosta, não sei o quê. E quando você é criança, né? Qualquer comentáriozinho te desmotiva a fazer uma coisa que você quer muito. Então, quando eu era criança, eu fui bastante desmotivado a fazer o que eu gostava. Por que que eu tô falando isso? O que que isso tem a ver com os 100 mil inscritos do canal hoje? Tem a ver porque eu já queria ter começado muito mais cedo. Só que devido aos comentários que eu recebia, né? Eu acabei desistindo desse sonho. E isso me fez até querer apagar todos os vídeos que eu já tinha gravado com os meus irmãos. Hoje eu me arrependo de ter apagado a maioria desses vídeos. Esse daí eu consegui recuperar pelo Google Drive, né? Pelo Google Fotos, né? Mas, enfim, pensa quanta coisa, quantas oportunidades eu já perdi por conta do medo que tava habitado em mim. E, enfim, né? Já era pra eu tá com muito mais inscritos do que isso se eu tivesse... Enfim, se tivesse tido alguém pra me motivar a fazer as coisas que eu queria fazer. Mas nem sempre foi assim, né? Mas, enfim, tudo no seu tempo, tudo na hora certa. Enfim, eu acabei desistindo de fazer esses vlogs aí com os meus irmãos. Mas eu sempre tava muito antenado em todas as redes sociais. Eu tinha um blog, eu sempre fazia posts quando o jogo lançava uma nova expansão e tal. Enfim, eu sempre tava sempre muito... Enfim, eu sempre tava muito antenado. Acabou que com o passar do tempo eu fui desistindo dessa ideia aí de ser um influencer. Porque pra mim parecia uma realidade muito distante. E também sempre quando eu fazia algum vídeo, as pessoas me zoavam. E eu fui ficando com vergonha de fazer as coisas que eu gostava, né? Então eu acabei esquecendo e colocando esse sonho dentro de uma gaveta. E aí eu fui me envolvendo em outros tipos de arte, né? Não sei se vocês me acompanham lá no Instagram, mas eu toco violino, eu toco violoncelo. Eu canto música erudita. Com 15 anos eu cantei a minha primeira ópera. E por eu fazer esse tanto de atividade, o pessoal acha que eu sou riquinho, que eu nasci em berço de ouro. Só que não, isso não é verdade. Eu sempre aproveito as oportunidades que eu vejo. Aqui na minha cidade pintou uma oportunidade aí de entrar num projeto social. Que era voltado pra pessoas de baixa renda e pessoas de escolas públicas, né? E toda a vida eu estudei em escola pública e eu me inscrevi nesse projeto, que é o Movimento Sinfônico, o famoso Move Sinf. Eu acho que inclusive tem uma reportagem da Globo mostrando isso. Vocês vão me ver até sem barba de novo. Estudantes de escolas públicas têm a oportunidade de aprender a tocar um instrumento. No comando, um maestro voluntário à procura de novos talentos. De nota em nota, essas crianças vão pegando o jeito com o instrumento, voltada principalmente para pessoas de baixa renda. O projeto tem dois anos e os ensaios são no Guará, Sudoeste e Cruzeiro. E que a gente possa reunir os talentos de cada comunidade e formar uma orquestra especial com esses talentos. Pois é, vocês viram aí que eu sempre estava envolvido nesses projetos culturais, né? Eu sempre gostei muito de estar antenado a isso. Só que a verdade é que eu só me envolvia em projetos culturais pra ficar fora de casa. Teve uma fase muito difícil da minha vida, que minha mãe perdeu o emprego e minha mãe, mãe solteira, né? Então, tipo, ela é provedora da casa e quando ela perdeu o emprego foi muito difícil pra gente porque a gente teve que voltar pra casa da minha avó. E na casa da minha avó, mano, são 10 pessoas que moram naquela casa. E acho que no cenário de todo brasileiro, você já imagina a bagaceira que é, né? Morar com 10 pessoas é tipo você morar com tio, primo, enfim. Aí some coisa, briga todo dia, briga de parentes, você sabe como é que é, né? Imagino que vocês entendem bem o que eu tô falando. Pois é, foi uma fase muito difícil pra mim. Eu não gostava de ficar em casa e quando eu estava em casa eu estava trancado dentro do quarto. E, enfim, não era legal. E eu sempre me envolvia em projetos culturais pra não ficar em casa. Eu não gostava de ficar em casa de jeito nenhum. E quando eu estava em casa eu estava dentro da minha bolha, dentro do meu quarto. A arte foi uma válvula de escape pra mim. Sempre quando eu estava chateado com alguma coisa, sei lá, eu ia pra orquestra, pronto, distraia a minha cabeça. Enfim, isso fez muito bem pra mim. Inclusive pra minha autoconfiança, né? Minha autoestima também. Só que embora eu estivesse passando esse tanto de problema em casa, né? Eu também fui enfrentando outros problemas, né? Inclusive problemas... Como eu posso dizer? Que eu tinha que resolver. Não acho que é interessante falar nesse vídeo, mas quem sabe num vídeo futuro. Mas, enfim, foram muitos problemas. A história pode não estar fazendo muito sentido agora, mas calma que logo as coisas vão se linkar, tá bom? Teve um projeto na escola que era pra participar de um festival de cinema. E a gente tinha que fazer um curta-metragem pra concorrer no cinema de Brasília. O Cine Brasília, né? É o festival de cinema pra concorrer entre as escolas públicas do Distrito Federal. E aí eu fui participar desse festival, né? Todo feliz e contente. E eu ia ser só o ator principal. Tipo, eu não ia fazer mais nada. Eu só ia atuar. O menino que ia editar o nosso vídeo não quis mais editar. O menino que ia gravar trilha sonora não quis mais gravar. Todo mundo aqui já fez trabalho em grupo, né? Você sabe como é que é. Você tá lá contando com a pessoa pra fazer tal coisa. E do nada a pessoa desmarca. Fala que não pode. Porque aí o tio morreu. Porque aí não sei o quê. Enfim, trabalho de escola é desse jeito. É um estresse total. E aí eu que ia ser só o ator principal, eu não fui só o ator principal. Eu fiz a trilha sonora do filme. Eu fiz a edição do filme. Eu não sabia editar vídeo. Eu fui... Tipo, eu lembro que eu fiquei de madrugada vendo... A videoaula de como editar no Sony Vegas. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o editor de vídeo profissional. Mano, eu sei que a gente editou esse vídeo. A gente deu o nosso melhor. E eu sei que quando chegou no dia de ir pro Cine Brasília, eu tava tão inseguro. Eu falei, ah, meu filme nunca vai ganhar, véi. Pois é, o que eu não sabia é que naquele dia eu ia ganhar um troféu do Cine Brasília de melhor curta-metragem com destaque em montagem. Sim, gente, eu ganhei esse prêmio. Tendo o meu curta-metragem como o melhor curta-metragem de todas as escolas públicas do DF. Mano, eu fiquei me achando, claro. Mas foi a partir daquele dia que eu comecei a receber vários comentários motivadores. As pessoas que me entregaram o troféu falaram, você devia investir nisso, não sei o quê. Mas é aquela coisa, né? O povo fala, ah, você deve investir nisso, mas ninguém te dá uma bolsa pra estudar uma coisa que você quer, né? Mas enfim, tudo bem. Mas esse foi o meu primeiro contato com o cinema, meu primeiro contato com edição de vídeo, meu primeiro contato com pessoas que eu, sabe, eu olhava assim pessoas de dentro da área mesmo, do audiovisual, eu falava assim, gente, um dia eu quero ser igual àquela pessoa. E aí foi plantada uma sementinha ali a partir daquele dia. Eu sempre quis, eu sempre me vi naquele cenário. E aí foi passando o meu ensino médio, né? Porque isso tudo aconteceu no ensino médio. E aí, depois que a gente termina o ensino médio, a gente fica, tá, e agora? O que eu faço da vida? Eu já tinha feito o PAIS, já tinha feito o ENEM. E quando eu vi minha nota de corte, sinceramente, fiquei muito triste. Eu queria muito ter feito publicidade, mas acabou que minha nota de corte não era o suficiente, porque, enfim, né? Eu acho muito errado esse estilo de prova, medir seu conhecimento através de testes. Mas, enfim, é a vida. E eu queria fazer publicidade, só que, infelizmente, não dava. Não dava. E aí o que eu consegui foi uma bolsa numa escola, numa faculdade particular, pra fazer um curso de tecnologia, que é a Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E eu falei, gente, tecnologia, apesar de não ser publicidade, também tem tudo a ver comigo. Porque, apesar de tudo, eu já tinha feito um blog e eu tinha noção do que fazer. Tecnologia é uma área que eu gosto, é uma área que, enfim, eu gosto. E aí todo mundo ficava, nossa, você tem certeza que você já vai entrar logo na faculdade? Por que você não faz logo o cursinho pra você tentar o curso que você realmente quer? Aí eu falei, gente, mas tecnologia também é um curso que eu também quero. E eu prefiro mil vezes entrar logo numa faculdade, conseguir o diploma mais rápido, né? Porque o que vale numa faculdade é o diploma. E depois disso, eu faço após o que eu quiser, entendeu? Tanto que eu me formei com 21 anos, tipo, me formei muito cedo, né? Nesse curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Me apaixonei pelo curso. É realmente um curso, assim, que, mano, eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes? E dentro da faculdade mesmo, eu descobri que eu era muito bom em ensinar. eu me inscrevi em alguns projetos da faculdade, por exemplo, um deles foi pra ensinar idosos a mexerem no celular. Só que eu já tinha feito isso. Tipo assim, a minha avó é surda e eu ensinei ela a usar um telefone celular. Então, assim, quando eu fui pra faculdade participar desses projetos, né, de incluir o idoso e de ensinar eles a usarem o WhatsApp, ensinar o idoso a tirar uma foto no celular, eu meio que tava me envolvendo ali no mundo que eu tava me descobrindo. Aí eu falei, gente, é possível ensinar tecnologia pras pessoas. E olha, tipo, recursos tão simples e tem gente que não sabe usar. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, gente, por que que eu não volto com o meu canal do YouTube só que eu vou falar sobre tecnologia? Porque assim eu vou mesclar a publicidade, que era o curso que eu queria ter feito, né, e eu não consegui fazer por conta da minha nota de corte. Eu pude, tipo, ter uma visão totalmente louca. Eu finalmente tava conseguindo unir os meus mundos, sabe? Eu finalmente tava conectando as coisas. E é claro que no decorrer de tudo isso, eu tava trabalhando igual um desgramado. Não sei se vocês já viram aí nos meus stories, mas eu trabalhei com festa infantil de criança, fui animador de festa, fui personagem vivo, fiz estágio. Então foi uma época da minha vida de muitos trabalhos. Além da faculdade, eu trabalhava, tipo, de domingo a domingo, não tinha descanso. E nos meus tempos livres, eu tava gravando vídeo pro YouTube. Enfim, fui voltando com o canal aos poucos, né? Eu vendi um site pro meu professor de química, que o meu professor de química tem uma banda de rock. Com o dinheiro desse site, eu comprei uma câmera, comprei uma Canon, e comecei a fazer vídeos com mais frequência. E aí o canal foi crescendo, 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 crescendo. E quando eu fui ver, um vídeo meu estourou. Estourou e eu fiquei, tipo, meu Deus, tá dando certo o YouTube. Graças a Deus, né? E foi aí que foi começando, gente. Tipo, antes de levar um sim do YouTube, eu levei vários não. A prova disso foi quando eu comecei lá em 2012. Vocês viram que não foi fácil, eu já tinha desistido uma vez. Enfim, desisti de um sonho, né? Mas olha só quanta coisa eu precisei passar ao longo do caminho pra... tá com isso aqui hoje. Eu fico querendo chorar toda vez que eu lembro. Porque, nossa, os problemas que foi antes de chegar aqui. Enfim, me formei, concluí um sonho, né? Me formar, trouxe orgulho pra minha família. Ninguém da minha família é formado. Então, tipo, fui o primeiro a trazer um diploma, chegar lá na roça, nas minhas avós e falar, ó, o avô trouxe um diploma. E ele fala, ó, meu filho, eu tô orgulhoso de você. Você ouvir do seu avô de que ele tá orgulhoso de você por você ter estudado e feito diferente, já é uma conquista muito grande. Uma realização pessoal, pelo menos. E mesmo o YouTube dando certo, eu continuei trabalhando, porque depois de formado, eu consegui um emprego. O Boris tá latindo ali, meu Deus. Enfim, consegui um emprego e tava trabalhando na empresa, tava trabalhando como animador de festa, como personagem vivo. Mano, eu não tinha descanso, eu trabalhava de domingo a domingo e não tinha tempo pra nada, não tinha tempo pra ninguém. Tudo que eu visava era trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E foi nessas que eu consegui sair de casa e hoje eu tô com um apartamento aqui. Não tô mais morando com as 10 pessoas, graças a Deus, porque isso fez muito mal. Mas enfim, o YouTube me fez realizar esse sonho de hoje estar num apartamento. E hoje, eu tô até saindo do meu trabalho pra me dedicar 100% ao YouTube. Porque, mano, isso realmente é um sonho. E o motivo de eu ter chorado foi esse, porque eu tô realizando sonho. E agora, a gente vai abrir essa plaquinha. Né? Agora que vocês já sabem... Ah, tá lacrada, viu? Tô abrindo agora. Agora que vocês já sabem o perrengue que foi pra conseguir esse aqui, a gente vai cortar. Tem uma outra coisinha aqui. Aff, véi, que fita ruim pra abrir. Eu espero que essa câmera não pare de gravar, véi. Abrir aqui, aqui. Enfim, acho que já dá pra abrir. Nossa, eu tô até nervoso. Meu Deus, a caixa abriu. Tô nervoso. É, quebrou um pouco o suspense isso aqui, né? Meu Jesus. Nossa, tem uma carta aqui. Tá escrita em inglês, depois eu vou ler com vocês. Vou... Ai, a tampa da caixa tá caindo na minha cabeça. Tá escrita em inglês, mas já já eu vou ler com vocês direitinho. Então vamos, vamos, vamos. Ai, vamos tirar esse papel. Vou chorar muito agora. Olha essa placa, como é o nome. Vixe, cara, um papel. Eu tô besta agora. Peraí, que eu vou... Eu vou só... Mas no fundo da caixa tem isso daqui, ó. O negocinho dos seus. É claro que eu vou guardar essa caixa, né? Não sou nem doido. Tem uma cartinha do YouTube que depois eu vou deixar uma foto aí pra vocês porque essa câmera é ruim pra focar. Vamos tirar a placa do plástico. Meu Deus. Olha isso. Foca aí, foca aí, foca aí. Agora calma que eu já mostrei pra vocês, agora é meu momento de ver também. Eu vou ficar muitas horas olhando essa placa. E o que é ainda melhor é que toda vez que eu olhar pra essa placa eu vou lembrar de nunca desistir. eu vou lembrar da sensação de que eu já tinha desistido uma vez e... E se eu tivesse... Se eu tivesse desistido de novo provavelmente isso aqui não estaria acontecendo. E... É uma realização pessoal e é uma mescla de tudo que eu já quis na vida. Publicidade, tecnologia, mano, tudo se resume a isso. Tudo se resume a esse sentimento aqui. Eu provavelmente se eu não tivesse realizado, tivesse tido essa realização pessoal eu estaria me sentindo frustrado. né, de alguma forma. E no meio de tudo isso que tá acontecendo, sabe, de pandemia, da gente ficar tão isolado. Uma coisa boa, quando acontece assim, a gente se sente muito bem e muito realizado. Tô vindo a não segurar o choro. Mas enfim, tudo isso só tá acontecendo graças a vocês. Sério. Tô realizando um sonho graças a vocês. E essa placa é bonita pra caramba, mano. Muito linda. Eu vou guardar isso aqui pro resto da minha vida. Num lugar muito especial. E eu acho que o principal que eu vou guardar vai ser o sentimento. E é nessas horas que a gente vê que todo o esforço que a gente fez valeu a pena. Porque por trás dessa placa aqui, teve muito trabalho duro. Teve muitas noites sem dormir, editando vídeo. Eu gravava vídeo no meu horário de almoço, do trabalho. E muitas das vezes, nem todos os comentários foram me motivando. E foram graças a vocês que me motivaram. Graças a vocês que estão inscritos. Que a gente tá realizando isso aqui. É por conta de vocês. Que não desistem de mim. Que hoje a gente tá com isso. Queria dizer que essa placa tem um cheirinho muito bom. Queria que vocês pudessem sentir o cheirinho dessa placa. Tocar nelas também. Nessa placa também. Mas a principal lição desse vídeo, que eu quero que você leve, é que nunca desista dos seus sonhos. Mesmo que seja um sonho antigo, mano, tenta puxar ele pra tua realidade. Porque, às vezes, você não conseguiu naquele tempo. Porque você tinha uma mentalidade um pouco mais fraca. Mas agora que você já cresceu, que você evoluiu, você consegue. Assim como eu consegui. A gente só precisa treinar isso daqui. Que depois que você fortalece isso daqui, ninguém mais entra na tua cabeça pra bagunçar não. A gente consegue. E a gente é capaz de realizar os nossos sonhos. Custe o que custar, demore o que demorar. Seja persistente. Tenha sempre resiliência. Nem todos os dias vão ser dias de glória. Mas toda vez que você estiver se sentindo triste, se reinvente de uma outra forma. Tente de um outro jeito, que uma hora vai dar certo. Isso eu te garanto. Sua prova viva de tudo isso. E é isso. Vou ficando por aqui. Um mega beijão pra vocês e... Até a próxima. Tchau. E agora que vocês me viram chorando nesse vídeo, você vai deixar o like nessa desgraça sim. E vai se inscrever também, tá bom? Amo vocês. Tchau.